FACE IN YOUR FACE E ativar o sininho das notificações Então o que você vai fazer Qual vai ser a sua reação Se a pessoa pegar você pelo braço Você vai é claro que Primeira coisa que você vai pensar É tentar ir pra trás Pegar o braço da pessoa pra atirar E se a pessoa não estiver segurando muito forte Você claramente vai conseguir Mas se a pessoa estiver segurando o mais forte que ela puder Você não vai realmente conseguir Então A técnica Você vai saber se livrar Se alguém te pegar pelo pulso E a pessoa ainda Você vai poder quebrar o braço dela Ela vai estar nas suas mãos Vamos dizer assim Segura aí Então quando a pessoa pega o seu braço O que você realmente deve fazer Você já vai E passa por baixo Do braço da pessoa Vai torcendo o braço dela E ela já fica sem força O que você faz agora é puxar Que ela vai ficar sem força Vai ser muito mais fácil de você puxar Ou até mesmo se a pessoa ainda estiver segurando Se não conseguir puxar Pode vir nas costas aqui Ela já vai perder a força E você vai puxar com muita facilidade Ou você pode até mesmo ficar atrás Segurando ela E torcendo o braço dela Para você ficar no comando dela Ou pode mesmo até quebrar o braço da pessoa Ou se forçar Então agora vamos fazer um rápido Para mostrar Então eu vou andando Então eu vou andando Segura forte né Já escapou antes viu Já escapou antes Porque eu segurei com força Seu braço não sentou Vai Vamos andando vai E você já fica no comando da pessoa E é muito fácil daí de É É muito fácil já de você Conseguir tirar o seu braço Porque a pessoa Já não consegue mais ficar com força Segurando assim E você pode puxar mais o braço dela Que ela já quebra o braço E daí você já consegue se livrar E se você não é bom de luta Eu conselho você Poder sumir já do lugar Ou se você sabe lutar E quer se defender A pessoa não está armada Nem nada Você vai e pode bater na pessoa Pode lutar A levar ela para a polícia Pode dar um contra golpe Pode dar um contra golpe Então pessoal Foi isso o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixe aí seu like Ative o sininho das notificações E não se esqueça de se inscrever Compartilhe o vídeo E comente aqui embaixo E não se esqueça Se você tiver como treinar em casa Treine Para se um dia você se defender Saber defender corretamente Então foi esse o vídeo Beijo para todos vocês Tchau